Fala meu povo, não use aqui outra vez e sim galera com mais um episódio de Red Dead Redemption E nesse você confere aí a perseguição do xerife junto com o John obviamente Aos bandidos que fizeram as atrocidades aí ao redor da cidade Pegaram a família e vocês vão ver o que eles fizeram Segura aí Cadê o meu cavalo aqui? É isso aqui que é o trabalho? Eu entrei sem querer no trabalho Eu acho que é pra domar os cavalos né Pra eu fazer o que? Eu ia entrar pulando a cerca mas não rolou né Pera aí Joga aí o laço nele Beleza Nossa senhora, calma cavalo Cavalo do diabo Pô, a gente tem que domar esse viado Pera aí Você tá achando que é mais do que eu? Eu dou meu cavalo selvagem rapaz Você tá doida? Aê, vamos chegando aqui Aê, subimos E agora basicamente E agora basicamente Olha só Usar o LS aqui pra direita e pra esquerda Pra não cair de maneira nenhuma Mas tudo bem Não vai dar nada não A gente não vai cair Nunca cair o cavalo Nunca, nunca mesmo Nunca, nunca Nunca ter tomado uma queda do cavalo Basicamente isso A gente vai domar Eu quero saber quanto que a gente ganha Se vale a pena ou não Vai, maldito Vai 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 Aê Cavalo domado, galera Take the horse to the stable Ou seja, leve o cavalo Para o estábulo Agora eu não sei se ele sairia por aqui Nossa senhora É, o cavalo deu uma bugadinha ali Mas Essas coisas a gente não liga, né galera Você sabe uma coisa que faltava aqui nesse Red Dead, velho? Uma coisa que poderia ter sido bem muito bem explorado Que a Rockstar poderia fazer no Red Dead 2 Bem mais baseado no No GTA da vida, cara É É Assim, o sistema de customização Parece que se eu não me engano Só tem 13 trajes que o Que o Que o John pode pegar E a gente poderia ter muito mais, né velho? Imagine um Red Dead Que você pudesse criar o seu personagem Colocar ele da maneira que você quisesse Ia ser simplesmente fantástico Fala a verdade Vamos chamar o nosso cavalo agora E vamos fazer Tentar fazer outra missão aí Como que é o nome do cavalo mesmo? É pé de pano? Não sei se é pé de pano ainda, galera Eu já Eu olhei rapidamente os comentários Teve um cara que botou 86 nomes de cavalo lá, velho Então eu não tive tempo realmente de organizar E escolher um deles Mas eu preciso de uma votação Mais concreta, tá? Vamos só botar aqui Pô, sempre apertando o back Pra ir pro mapa direto O mapa só vai A gente só consegue ir pro mapa assim Olha, tem uma interrogação aqui Deixa eu ver Que interrogação é essa? Janice Faith Hum, não quero isso não, cara Eu ganhei muito pouco Ganhei 8 dólares só por aquele trabalho Vamos lá no No Marshall Johnson agora Beleza, acho que por aqui E você já sabe como é que funciona, né? No Red Dead As coisas funcionam exatamente assim A gente dá um pluft aqui Já expliquei pra vocês o que é o pluft Se você não viu ainda Vai lá no episódio anterior No episódio 7 E confere Então todo mundo já sabe Como é que funciona o sistema Se acontecer alguma coisa na estrada Eu volto Pluft Estamos aqui quase chegando Em armadilho Chegamos Ainda não atropelar as pessoas Porque por enquanto O John ainda é um cara bonzinho Quer dizer A gente pode escolher, né? O caminho dele Isso é uma coisa legal Mas eu lembro que não influenciava Tanto isso aqui Vamos lá no Marshall Pra gente trocar os tiros ali Geralmente como ele é o Sheriff As missões dele são sempre De capturar bandidos E stinggangs Aí, ó Spare the hold Spoil the bandit Opa Estão saindo O que é isso? Ele tá falando que tá precisando de mais alguém Pra atirar junto com ele Perguntam o que que tem Tá falando dos bandidos aí Que fizeram as atrocidades aí Na noite passada Você vai com a gente? Vai cavagar com nós? Ok, eu vou cavagar com vocês Pois é, ele falou Pois é, Mr. Marson Vai ser um trabalho bem sangrento E o covardão aí Tomando cachaça Né, safado? Isso vai tirar teu reflexo, mano Bom, acompanha o Marshall Johnson To fight the bandits Ou seja, vamos acompanhar O xerife Até achar os bandidos, né É só segurar o A aqui Praticamente Que ele vai O cavalo tem vida própria aqui Então Se eu segurar o A O cavalo vai seguindo os outros cavalos É uma tendência mesmo Já falei isso Acho que em outros episódios Mais antigamente Quem já andou de cavalo Sabe mais ou menos Como é que é Um cavalo segue o outro Quando você tá atrás Parece que estamos chegando aqui, galera Olha Investigate the area Vamos ver aqui Olha Parece que Rolou um ataque aqui Não tem nenhum sobrevivente aqui Acampamentozinho E várias pessoas mortas Isso não parece muito bom, né Ele falou Fica falando que ficaram armas aí, né Não dá pra entender Deixa eu ver se dá pra dar loot body Se dá pra pegar a carne dos cavalos Nada disso, né Nada mesmo Return to Marshall Johnson Olha Parece que tem mais um ataque aqui Vamos investigar mais uma área Parece que a gente descobriu Que eles não tão muito longe daqui, né Então Parece que tem alguma coisa fresca aqui Eu acabei apertando Sem querer Apertando o ar rapidamente Acabei não vendo A cutscene Mas Pelo que eu entendi Alguma coisa aconteceu Pera aí Pera aí Se o Marshall É isso Marshall, vai Vai, cavalo Mas nada aqui também, né Então vamos lá Ah, tá Barn é o celeiro, rapaz Eu esqueci desse detalhe Ali que é o celeiro, então Ele falou pra gente Se juntar ao John ali Vamos ver Tá mandando a gente atirar na porta Pra que a porta se abra, né Então vamos lá Abri a porta Em cima do cavalo mesmo, né Agora já tá lá embaixo Nossa, mano Que porra é essa Que bizarro Eu não tô jogando Outlast aqui Nem Puta, que pariu, hein Parece que os bandidos Estão lá dentro, velho Fizeram esses daí De reféns E deixaram a família Dessa moça Dentro da casa da fazenda Porra, que porra é essa, velho Deixa eu ver se eu consigo Já botar meu rifle aqui Pra ver se Ó, tem um cara ali Já acerto ele Acho que ele já morreu, né Tem outro aqui Tô acertando ou tô errando? Tô errando, hein O cara tá bem protegido Esse maldito Aí, na testa Esse também na cabeça Ah, tem um cara ali também, ó É logo na cabeça Esse aqui também Na testa O que mais? Tá vivo? Morreu Beleza Agora a gente recarrega a arma aqui Vamos entrar aqui Porque eu tenho que ter coragem Opa Já acertei um ali, hein Beleza Rapaz, esse foi de cagada, velho Foi no relance mesmo Ó, parece que tem mais um aqui embaixo Antes da gente subir, né, galera Vamos lá Já peguei Não sei se um tiro só mata E aí? Se não mata, vai matar agora Calma aí Na tua cara Que sangue frio do Nose, velho Agora vamos colocar nosso revólver Carregadinho aqui Vamos subir Parece que tem dois caras aqui Ó, um deve tá aqui Vamos ver aqui Olha lá Beleza Já matamos primeiro Parece que tem outro aqui, né Vou abrir A porta tá fechada Dei o Dead Eye Rápido Uh, foi lindo, galera Matamos Roma, filha da mãe Loot buddy Ainda dá pra dar um loot buddy Aqui não é o melhor momento Pra gente ficar pegando dinheiro Dos bandidos, né Mas Beleza Agora vamos descer Porque todo fodão desce assim E Nós somos fodão Agora faz o que? Join the marshal Vamos lá Cadê o marshal? Puta que pariu Vou pôr pelo outro lado aqui Beleza Meu cavalo tá ali Eu já tô vendo Ih, chegando E aí, marshal E aí, marshal Aí Nossa, a mulher tá revoltada com o xerife Não tem mais nada A mulher tá voltada com o xerife Que o resto de nós temos que pagar com nossas vidas É O que tá errado com esse país? Acha aí, menino O homem que matou o boss dessa bunche Pede 50 dólares É não sobre o dinheiro, marshal Estas são vidas de pessoas Estas são vidas de pessoas Ela tá pirada, velho Beleza, vamos lá Cadê o meu cavalo? Aí, tava aqui do lado e eu não vi, né? Beleza, acompanha o Marshall O Marshall ofereceu a recompensa de 50 dólares Pra quem mataram o bandido Ele ficou meio chateado porque a mulher falou aquelas coisas pra ele Mas é mais ou menos por aí, né? Então ele falou assim Eu dou 50 dólares pra quem mataram o líder dos bandidos que fugiu Aí ele falou assim Aí a mulher falou que isso não era sobre dinheiro Era sobre vidas de pessoas, né? Então é mais ou menos isso É foda, velho O Velho West era bem problemático naquela época já, né? Vocês viram aí, é uma bizarra que a gente teve que assistir Do enforcamento no celeiro, né? E bear in mind, ele me deixou de morto as últimas duas vezes que eu o vi Eu sou mais ou menos e podemos ir atrás do parque de família Opa, aí, chegamos É, eu não matei você Bill é aquele vilão que o John tá procurando, né? Aí, ele também Você sabe que eu não quero te matar, mas eu ouro É, então o pau vai comer aqui agora, velho Todo mundo pegando o cover Nossa senhora É, meu irmão Agora o bicho vai pegar Ainda bem que os bandidos deixaram a gente vir pro cover, né? Porque eles já estavam em ponto de bala pra atirar na gente Eu vou pegar aqui meu rifle Um eu já acertei Derrubei Porra Mira automática, eu tirei a mira automática Beleza Beleza, eu já matei um monte aqui, velho Eu matei até um cavalo sem querer Acertei da cabeça do cavalo Recuperar aqui os tios Acertando o chapéu No chapéu já foi Agora a cabeça No cumpuruto Acertar aqui Tô tentando atirar sem mira automática Mas não é muito suscetível, galera Derrubar todo mundo do cavalo aqui Opa Esse já era Vai, os caras aqui não davam valor à vida não, velho Os caras vinham mesmo de peito aberto Pra enfrentar uma rajada de tiro, velho Trocava com o xerife mesmo a polícia O bandido geralmente era melhor que o xerife, né? Ó, já achei, já foi Esse aqui ainda tá respirando Então ele vai ajudar a gente a pegar o Bill Quem não se lembra quem é o Bill assiste o primeiro episódio, galera Aí, amarrem ele E levem Embora daqui Pois salva o jogo E é isso aí A gente agora vai fazer só a festa Aqui nessa galera Que tá aqui caída E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio Esse episódio teve bastante ação Teve bastante humor também Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, então você já sabe, né? Dá joinha favorita Compartilha nas redes sociais Desse no Facebook A gente bate papo super legal Se inscreve no canal se você não tiver Não se esquece também, galera De curtir a página do Noze no Facebook Que é por onde eu tenho que ganhar meus vídeos E é isso aí Não se esquece o que meu pai falou Dá um like aí E é isso aí, galera Muito obrigado E até a próxima Se Deus quiser Valeu, galera Um abraço Fui Tchau, tchau Tchau, tchau